Qual é o seu nome? Suzy Passé. Chegou aqui como, Suzy? Então, eu tinha um problema de tendinite. Primeiro foi num tornozelo, depois foi no outro. E tendinite, como o médico mesmo diz, não tem cura. Então, ele disse que eu não ia poder andar descalço há muito tempo, eu não poderia usar chinelo, que é reto, né? E eu teria que fazer fisioterapia e tomar remédio quando tivesse dor e conviver com aquilo. Mas eu não aceitei. Então, como eu já fazia corrente dos 70, eu falei, não aceito. E aí eu fui curada, o meu tornozelo ficava do tamanho de uma laranja. E hoje eu não tenho mais nada, eu ando descalço, chinelo. A parte dos meus dias, praticamente, eu fico de pé e não tenho mais dor nenhuma. Não sente nada? Nada. Desce as escadas ali e sobe. Pode voltar. E aí? Nada. Absolutamente nada. Faço exercício, tudo, nada. Amém. A tua fé te curou.